Dois vídeos atrás, um da Ana fazendo o RP dela e também o outro dela mostrando um dia de treino, viu que ela tem todo um processo aí pra pele, pra tudo mais, aí pra correr, e comigo não tem nada disso não. Eu precisava sim de um protetor passar antes de começar a correr, mas eu não me dou bem com protetor, aquela sensação pra mim não dá certo. Inclusive eu ainda tenho que testar esse dela novo que ela tá utilizando lá, mas o skin care é só por parte dela lá, viu pessoal, pra sair correndo. Bom, mas é isso aí, vamos separar agora as coisas que a gente vai utilizar no treino de hoje, vamos lá. Bom rapaziada, tamo aqui na lavanderia, vamos pegar o que a gente vai usar hoje no treino. Primeira coisa, essa meia aqui é uma meia da Adidas comum, de cano um pouco mais alto, né? Ela é velha, é velha, tem outras meias, mas não, tem, mas é a que eu prefiro pra pedalar. O macaquinho da UOM, que serve tanto pra pedalar quanto pra correr, vou deixar o link na descrição. Pessoal, antes eu pedalava com a camiseta, né, aquela de pedal mesmo, e a bermuda de compressão, que aí já serviu pra eu sair da bike e correr. Só que isso aqui é muito mais prático. Então, quem tiver a possibilidade de comprar, confere a descrição, o capacete pessoal, o pedal, tá? Vou deixar o link na descrição também. Muita gente pergunta de capacete bom e barato, que eu já vi na internet, né? E aí, às vezes, tem alguém no canal, às vezes, interessado em capacete bom e barato. Vou mostrar isso aqui pra vocês, tá? Isso aqui, a gente já falou, é a nossa cinta cardíaca. Isso aqui ajuda muito a medir os batimentos de forma mais exata. Tanto pro treinador ver, como pra gente ter uma noção melhor também, né, como tá a nossa evolução. Aqui tem o óculos pro pedal da IOP. Vou deixar aqui pra vocês também, na descrição, o site da IOP com o cupom pra vocês conseguirem comprar. Tem a sapatilha da Shimano. Essa sapatilha aqui, a RP1, é uma das mais básicas da Shimano aí. Indico bastante também, porque assim, já tenho há muito tempo e, como vocês podem ver, tirando a sujeira, ela tá super novinha, tá inteirassa, beleza? Ah, pessoal, depois do pedal, tá a corrida, né? Então, bonézinho da Roka, que eu vou levar. Esse aqui eu nunca vi pra vender. Eu vou pesquisar se eu achar a linha que eu coloco aí pra vocês. Mas esse aqui eu ganhei numa prova que eu fiz lá em São Paulo, de 15km, que tem direto aí, prova da Roka, de 7, 7,5, 7, não sei, 15 e 30. Acho que vocês já devem ter visto. Foi lá que eu ganhei esse bonezinho. Mas se eu achar a linha que eu ponhei pra vocês também. Ah, pessoal, também vou com o Nova Blast 3, pra, né, depois do pedal ter a corrida. Hoje eu vou correr com ele. O Fila tá ali também, mas eu vou com o Nova Blast, justamente por conta que ele já tá com o cadarço de elástico. E também, porque como é uma rodagem bem levezinha, assim, de 20 minutos só, ele é mais confortável, né? Então, vamos com ele hoje. Bora pro pré-treino agora, porque já são 5 e meia e a gente combinou de estar lá às 6. Vamos embora. Bom, pessoal, pré-treino não tem segredo não, tá? Muita gente que eu vejo aí na internet, dos vídeos que eu acompanho, do pessoal também que treina, faz um pré-treino bem mais caprichado que o meu. Inclusive, é o mesmo que a Ana faz, que é banana, granola e mel, mas eu não consigo comer muito no sentido de pedalar pesado, depois isso é a pior coisa pra mim, entendeu? Então, por isso que eu como uma banana, o mel e a granola. E eu prefiro, caso eu acho que precisa de mais alguma coisa, eu levo vários lanchinhos na bike pra comer durante a bike, entendeu? Eu prefiro assim, porque pedalar pesado pra mim não rola, não. Então, eu vou preparar aqui e já mostro pra vocês. Porque pedalar pesado pra mim não rola, não, beleza? Preparar aqui. Bom, pessoal, eu tava olhando aqui o que eu vou levar pra comer na bike. E eu descobri que eu não tenho gel. Pra variar, eu esqueci de comprar. E a gente vai ter que se virar com bananinha, tá? Vou levar umas duas, três aqui. Umas duas com açúcar. Uma com açúcar, duas sem açúcar. E vai ser esse o lanche da bike. Porque pra variar, eu esqueci de comprar gel. Mas também minha defesa já tá encomendada na Z2 online, só que não deu tempo de chegar. Mas eu tinha que ter comprado um ontem, um ou dois ontem, né? Pra gente fazer o treino de hoje, e eu esqueci. Mas é isso aí. Dá nada não. Vamos lá que agora é só eu me trocar pra gente ir lá pra ver sinal de serrana. E agora eu fecho o macaquinho. Macaquinho é a coisa mais fácil do mundo pra se colocar. Não é. Mas ajuda bastante na hora de fazer o exercício. Então, pessoal, compra do tamanho certo aí, porque senão você vai sofrer mais ainda. Beleza? Você fica parecendo um colchão amarrado no final das contas? Quem tá um pouquinho em cima do peso, fica. Não vou mentir, não. Mas é a vida, né? Tem que treinar pra perder os pneuzinhos aí. E conseguir fazer com que ele fique bom. Aí, ó. Estica um pouquinho aqui. E também, pra pedalar, a melhor coisa é que ele fique assim, injustinho, né? Beleza. Vambora. Bom, pessoal, colocando a bike no carro, a câmera vai cair. Colocando a bike no carro, eu vi que eu tô sem câmera de ar extra. Eu comprei também as câmeras de ar, só que furou o pneu meu recentemente. Eu troquei e agora eu tô sem. Vamos torcer pra que não aconteça nada, né? Pra falar a verdade, eu acho que eu pedalo mais sem câmera de ar reserva do que com. Mas se acontecer de furar o pneu, acabou o treino. A não ser que eu ache uma boa alma lá pra me dar uma câmera de ar. Mas tem que parar com isso, porque a chance de eu perder um treino por conta de uma câmera de ar é grande. Mas minha memória não me ajuda muito, não. Lembrar de comprar, lembrar de repor ali no potinho que fica atrás da garrafinha de água. Mas é isso aí, vamos lá, mais um treino. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bom pessoal, chegamos aqui. Como vocês puderam ver, tá bem lotada a marginal, o estacionamento. Bastante gente correndo. Muitas assessorias aqui hoje. A Eduardo Braz, a RF aqui, ó. O treino hoje realmente são duas horas e cinco de bike e vinte minutos correndo. Tudo, ambos, tanto a bike quanto a corrida, é progressiva o esforço, a velocidade, né? Vamos tirar as coisas do carro pra começar rapidinho, pra já terminar esse treino aí de hoje, né? Vamos lá. Bom pessoal, começamos por aqui mais um treino. Como eu falei pra vocês, são duas horas e cinco de bike. Não tem tanta novidade assim, né? Então por isso eu vou filmar pra vocês algumas paisagens. O que eu tiver pra trocar de ideia com vocês também, que eu for lembrando dos nossos planos aí pro canal. Eu vou falando aqui com vocês. Pra quem pedala sabe que rodagem, que nem duas horas, tem pessoas 3, 4, é isso aí. É tempo em cima da bike, então pra não ficar nada muito monótono aí pra vocês, eu vou gravar as partes interessantes, trocar uma ideia, e é isso aí. Tempinho de chuva, tá querendo armar, vamos torcer pra que ela não venha tão cedo, porque pedala na chuva é ruim, correr ainda vai, né? Correr é gostoso que refresca, agora pedala dá um mito e cair. Mas é isso aí, vamos ver. E aí Yeah, let's see how you do under pressure, oh I've been wanting this shit forever, I've been in the field with whatever they throw at me, brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay, yeah Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy, extra, extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom, boom. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Miss me with all that I'm on it and next. Fuck this up, I say you back to your ex, but good luck with that, this is as big as it gets. Hey, let's see how you do under pressure, let's see how you do under pressure. Let's go, give them a name. Bom, pessoal, acabando o aquecimento aqui. Agora, vamos ter que colocar um pouquinho mais de força, né, no pedal. 20 minutos de aquecimento. Então, 50 segundos aqui. Bom, rapaziada, segunda parte do treino, 40 minutos. Com batimentos de 127. Com batimentos de 127 a 150. 40 minutinhos aí. Vamos pegar uma parte aqui, um pouquinho de subida agora. O batimento vai subir e vai chegar lá. Então é isso aí, vamos rodar mais um pouco. Vamos ver como você tá fazendo a pressão. Vamos lá, rapaziada. Foram os 40 minutos. Agora são 15 minutos. Bate-feira. De 154. A 160 estão as quebradas. Agora, vou fazer mais 15 minutos aí. Dividindo em blocos assim. Ficando mais fácil de passar o tempo, porque não acumula as duas horas e cinco tudo no relógio, né? Então você vai cumprindo por bloco e vai adiantando. Vai ficando mais fácil, quer dizer. Bora terminar o trem. Ficando mais fácil de passar. Olha aí, rapaziada. Só o que eu falei. Eu acho que vocês que me deram azar, viu? Olha o pneu. Já era. E eu tô sem câmera de ar. Ou seja, treino de bike encerrado. Por força maior. Pô, pior que eu tava bem, viu? Mas é isso aí, né? Tanto fazia não. Vamos tomar como lição e começar a deixar 3, 4 câmara de ar. De reserva. De reserva. Foda. Foda. E eu não tenho câmera de ar. Você me leva lá? Perfeito. Tá, os bons que tá de pé aqui. Bom, pessoal. A Ana me ajudou a voltar aqui pro estacionamento. O pneu já era, realmente. Eu vou falar, tô achando que vocês me deram azar, viu? Porque o que eu pedalo sem câmera de ar e não acontecia nada. Aí hoje que eu mostrei pra vocês, aconteceu. Tô brincando, né? Muita irresponsabilidade mesmo, né? Tem que trazer porque perde um treino aí por conta disso. Infelizmente aqui hoje não tinha ninguém que eu conhecia. Vou pedir uma câmera de ar emprestado pra trocar o pneu. O Denis, o treinador, vai me matar, talvez. Porque a segunda vez que o meu pneu fura e eu não troco, eu paro o treino. Mas é isso aí, né? Você vai ter que entender. Vamos pôr o tênis e sair pra correr agora. Bom, pessoal. Depois de duas horas e cinco de bike ter virado uma hora por conta do pneu furado, agora nós temos 20 minutos de corrida, onde são separados em blocos de cinco minutos. Nós vamos progredindo a velocidade. É claro que esse treino foi baseado na bike que teria que ter sido duas horas e cinco. Então talvez vai ser um pouquinho mais fácil, né? Por eu não estar tão cansado assim da bike. Mas vamos fazer ele completar, pelo menos, o treino de corrida, entregar completo, né? É isso aí, vamos lá. Os primeiros cinco minutos com o pace de cinco e trinta e cinco já foram. Agora mais cinco minutos, pace de cinco e vinte e um. E aí só vai descendo. Vamos embora. Faltam só quinze minutinhos aí. Pessoal, mais cinco minutinhos pra conta. Agora o pace vai pra quatro e cinquenta e oito a cinco e dez. Agora, vou só mais um minutinho nessa direção. Voltar. E aí, chegando no estacionamento, nós terminamos o treino. Mais uns dez minutinhos e a gente já finaliza. O sol apareceu. Agora mais forte. A chuva não veio. Mas o treino já tá acabando. Então vai dar tudo certo aí até o final, se Deus quiser. Já foram mais cinco minutos. Pessoal, agora. E agora, entrando nos últimos cinco. De quatro e quarenta e quatro pra quatro e cinquenta e cinco. Nos últimos cinco, a gente faz até feliz, né? Isso aí, corretinha boa. O sol não tá tão forte. Vou terminar agora. E depois colocar aqui pra vocês como foi o treino. Como ficaram as métricas aí desse treino de bike e de corrida. Bom, pessoal, fim de mais cinco minutos. E agora, definitivo, o treino tá terminado. Chegar caminhando ali no estacionamento, que tá pertinho também. Infelizmente, vou conseguir mostrar pra vocês o treino de bike completo. Como vocês viram aí no vídeo, eu falei em casa que nunca tinha acontecido. Deu estar sem a câmera reserva e furar o pneu. E aí, foi lá e furou. Você vê, né? Como é que são as coisas. Mas isso aí, tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Se eu tivesse a câmera aqui, eu já tinha trocado. Continuava o treino de bike. Mas, em minha defesa, eu comprei as câmeras. Só que a Amazon não entregou ainda. Então, não tinha outra opção, senão, vir hoje treinar sem essa câmera reserva aí. Mas, acontece, faz parte. Gerou um conteúdo aí pra vocês. Uma coisa diferente aí no vídeo. Eu falei que não tinha emoção no treino de bike no começo do treino. Tá, e surgiu uma emoçãozinha. Bom, pessoal, mas é isso aí. A gente tá focado nos treinos. Estamos, acho que mais do que nunca, dedicados aí a evoluir tanto na corrida quanto na bike e na natação. Eu e a Ana, a gente tá focando muito. Porque esse ano, se Deus quiser, vai ser um ano muito abençoado. Aí, a gente vai conseguir fazer as provas que a gente deseja. Conseguir atingir nossos objetivos. Ela já começou muito bem aqui nos 10 quilômetros de Ribeirão Preto que ela fez. Então, agora é foco, né? Foco pra conseguir aí competir e se manter nos treinos aí fortes pra chegar bem também. É lógico que a competição é com a gente mesmo. Nós estamos começando agora tanto no triatlon, ela no aquatlon. Ela tá pensando em comprar uma bike aí, mas vamos ver. Então, quem sabe ela também inicia no triatlon. Mas o que eu quero dizer é que a nossa competição é com a gente mesmo. Igual ela se surgiu um pódio da categoria, igual surgiu pra ela. Pô, maravilhoso. Mas a nossa competição é com a gente. Ela tá evoluindo, ela tá mostrando aqui pra vocês o nosso dia a dia, a nossa rotina. Nosso sábado, nosso domingo que é um pouco atípico aí da maioria das pessoas, né? Mas é isso aí, pessoal. Bom, pessoal, é isso aí. Finalizamos o treino. Queria pedir pra vocês, se gostaram do vídeo, se gostam desse tipo de conteúdo, deixem aqui nos comentários uma ideia de conteúdo que você queria ver mais aqui no canal. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like pra gente, é muito importante.